Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Alex Santos, bom dia João Fernandes, um abraço pra vocês aí no estúdio da 98FM do programa Interação 98, estamos chegando, estamos aqui no Bom Vizinho, Alex Santos, hoje é quarta-feira, quarta de promoção de frutas e verduras, é o feirão, né, ali, frutas e verduras e outros itens em promoção aqui no Bom Vizinho, porque aqui o seu dinheiro rende muito mais. Diga aí, meu amigo Arim, bom dia. Grande Edmilson, bom dia, bom dia a todos aí que seguem o Bom Vizinho e todos que seguem a Rádio FM Santa Cruz, bom dia todo especial pra vocês, vocês que nos acompanham pelas imagens ou escutando pelo rádio, bom dia todo especial, desde já que Deus abençoe os lares de vocês e todos à volta aí que vocês que acompanham o Bom Vizinho e a Rádio Santa Cruz. Edmilson, tem uma cultura que não é legal, é uma cultura que as cidades de interior, principalmente, tem uma cultura de uma coisa muito chata que rola entre a gente, entre os ambientes corporativos, nas nossas residências, nas nossas ruas, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Tem algo que é muito chato, mas tem também o lado positivo, que se chama-se a fofoca. A fofoca é algo terrível, não é? A fofoca parece com o fuxico ou não? O fuxico é diferente, né? É, como de vovô, fofoca e fuxico é tudo da mesma família. Da mesma família. Então, gente, fofoca é algo terrível, não é verdade? Às vezes destrói até pessoas, vidas, então, quem estiver olhando por esse lado, levando coisas negativas para fofocar, leve não. Só leve coisas boas. E tem gente conhecida por fofoqueiro. Ah, lá vai o fofoqueiro. Quer fofocar? Quer fofocar? Quer fuxicar, que nem de vovô? Fuxique coisas boas. Contempo coisas boas. Isso é válido, essa fofoca aí. Se for fofoca o nome, que eu acho que não é quem compartilha coisa boa. Mas aquele cara, ou aquela senhora, ou aquele pai de fofoca, que gosta de fofoca coisa ruim, esqueça e saiu. Negócio de coisa ruim, quando for coisa ruim, esqueça. Não passa para frente, não. Só passa se for coisa boa. Só passa se for para fazer o bem. Tem a fofoca do bem também, né? É, pronto, tem a fofoca do bem. Vamos fofocar aqui, é do bem. Vamos fofocar aqui, olha. Alô, Alexandre. Alô, João Fernando. Eu vou fazer uma... Eu vou dizer uma fofoca aqui que está rolando aqui na cidade. Pois diga. Sabe o que é? É o que? Está rolando aí uma onda de preço baixo no verão da Rede Mais. É mesmo? Pois é. Essa aí é a fofoca boa. Boa. Essa você pode espalhar, viu, João e Alex? Pode espalhar. Essa fofoca aí é positiva. Aí sim pode. É a onda do precinho baixo. Vou falar em onda. Bora lá, Ademir. Bora. Eu sei que você topa. Que onda é essa? É o onda do bom vizinho, vai? Que onda é essa? É o quê? É a onda do bom vizinho. É o verão do bom vizinho. Ah, o verão. Não, eu vou aprender a letra, senhor. E ainda. Que onda é essa? É a onda do bom vizinho. É o verão do bom vizinho. De novo, de novo. Que onda é essa? É o verão do bom vizinho. No Rede Mais. Está tudo, 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 tudo baratinho. Essa aí é essa fofoca que você vai espalhar para aqui agora. Olha, Eliseu, espia nóia, Eliseu. Ei, menino. Já está fofocando, né? Olha. Olha, que onda é essa? É o verão do bom vizinho, bora. O Rede Mais está tudo baratinho. Então, essa fofoca, ô jovem, ô, pode espalhar. Essa você pode espalhar, tá bom? O verão do bom vizinho está bombando. É fofoca boa. Muito preço baixo. É fofoca boa. Coisa boa a gente tem que compartilhar. Tem que botar para frente. Coisa ruim esquece, terra no chão. Queira saber nós. A coisa boa a gente tem que fofocar. Então vamos falar da onda do preço baixo. Alex, aí me bota em cara imprensado, viu? Para cantar, viu? Olha, olha o seguinte, Alex, olha. Eu vou falar aqui de duas ofertas. Quando eu falar de duas ofertas, aí entra o refrão da fofoca. Sim, que é o... Que é, que onda é essa? É o verão do bom vizinho. Na Rede Mais está tudo baratinho. É tudo isso. Foca aí, viu, Alex? Olha, vamos lá. Tomate, um real e noventa e oito quilos. Mamão Formosa, bem pertinho aqui, olha. Mamão Formosa, vou colar ali. Um seto e nove o quilo de mamão. Que onda é essa? É o verão do bom vizinho, vai. Que onda é? Na Rede Mais está tudo baratinho. Agora você. Que onda é essa? É o verão do bom vizinho. Na Rede Mais está tudo baratinho. Ele está aprendendo a fofocar, mas vai fofocar até o final. Bora lá. Olha, gente. Melancia, um real e cinquenta e oito. Goma pra tapioca. Melancia, um cinquenta e oito. Goma pra tapioca. É aquilo ali? Goma? Não, é outra goma. Ah, outra. É outra goma. É o prêmio dela. Olha, goma pra tapioca, três e cinquenta e oito. Ei, falei duas. Que onda é essa? É o verão do bom vizinho. Do Rede Mais está tudo... Ei, se eu fosse ganhar a minha vida cantando e dançando, pelo amor de Deus. Dois. Meus filhos iam passar fome. Também. Gente, mais ofertas pra você. Olha aí. Bandeja de ovos. Pera aí. Pra onde? Aqui. Aqui. Deixa eu segurar. 14,99. Bandeja de ovos. 14,99. Ailo Agranel, 100 gramas, 2,69. Que onda é essa, hein? Olha o Ailo. Já desbu... Como derrubou. Já tá desbulhado. Olha o Ailo. Segura o Ailo, gavião. Que onda é essa? É o verão do bom vizinho. Do Rede Mais. E tá tudo baratinho. Agora é você que vai cantar. Mas olha... Eu vou aprender na próxima. Me ajude. Que onda é essa? Que onda é essa? É o verão do bom vizinho. Do Rede Mais. Tá tudo baratinho. Aí, é fácil demais. Até o ovo. 14,99. 14,99. Olha aí. 14,99. Quem perguntou aí pelo preço do ovo. Quem perguntou, 14,99. 14, menos de 15 reais. Ainda tem tronco de 15. Fofoca aí, olha. Isso aí você fofoca. Pode fofocar. Fofoca aí, menino. Ovos. Bandeja de ovos com 30. 14,99. Com a garantia que os 30 estão bons, viu? Isso é importante. Vamos lá, gente. Olha, além dessas ofertas, tem aqui... Vamos aqui no nosso encargo. Coxa com sobrecoxa. Qual é o preço aí? Você perguntou aí. Deve estar perguntando aí qual é o preço. 6,99, gente. 6,99. Coxa com sobrecoxa. Salsicha pra hot dog. 5,49. Que onda é essa? É a onda... É o verão do... É o verão do bom vizinho. Ele não sabe... Não, moleque. Ele não sabe fofocar. Não, mas rapaz... Essa fofoca é boa. Tem que espalhar. Que onda é essa? É o verão do bom vizinho. Do Rede Mais. Tá tudo baratinho. Olha. Olha, vem pra cá. Macarrão. 2,29 o pacote esse menino. Café Santa Clara. 6,99. Café Santa Clara. 6,99. O litro de leite na caixa. Aquele leitinho com arrosquinha e tudo. 4,28. Creme de leite. 2,39. Mas rapaz é promoção demais. Filezinho de frango. 16,98. Menino tem promoção demais. Corre pra cá. Olha, feijão. Feijão tem alta, viu? Feijão carioca. 6,89. Flocão de milho. 1,39. Gente. Que onda é essa, hein? É o verão do bom vizinho. No Rede Mais. Tá tudo baratinho. Ele ainda não aprendeu. Vai aprender. Vai aprender. Até o próximo semana. Gente. Depois de um canal. Óleo de soja. Na promoção. Óleo de soja. 6,98. É o onda do Precinho. Baixa ou não é? Aí é uma fofoca boa. Ô, seu Zé. Seu Zé. Seu Zé. Ô, seu Zé. Ô, seu Zé. O ovo. Tá baixo. 14,99. Dole em uma. O preço tá bom, mas já não... Vai comprar, levou. Já levou. Ok. Muito bem. Vamos pra cá. Obrigado por aqui. Muito obrigado. Desculpa, Alex Santos. E, João. O compadre, vocês passam aí. Que Deus abençoe a todos vocês que nos acompanham. E espalhe coisa boa, esse menino. Deus te fala coisa ruim. Isso aí é coisa negativa. Quando você vê alguém espalhando algo de ruim. Pra prejudicar alguém. Quando você escutar, você já afirta. Opa, peraí. Isso é pra prejudicar alguém? Tô fora. Não compartilha, não. Opa, é pra ajudar. Aí compartilha, esse menino. Aí é assim, ó. Não é pra ajudar. É pra deixar a pessoa pra baixo. Pra prejudicar, ó. Tá com nada. Esqueça. Não. Isso aí eu não vou compartilhar, não. Pega aqui, eu da mente em terra. Joga no chão, sete palmas. Agora, se for pra ajudar, sai espalhando aí. Preço baixo. Onda do bom vizinho. Tudo, esse menino. É assim. Porque dinheiro muito eu tenho, é pouco. Então, corre pra cá, vem aproveitar. Que onda essa é o verão do bom vizinho. Do rei demais. Tá tudo baratinho. Vem pra cá, esse menino. Dinheiro muito eu tenho, é pouco. A largar tá rasteja. Mas um dia ela cria asa. Olha o que eu tô dizendo. E outra coisa. Observe quem vai subindo a ladeira. Quem vai descendo, tá se lascando esse menino. Olha quem tá subindo. Valeu. Valeu, Alex e João. Vocês continuam fofocando aí, menino. Coisa boa. Coisa boa, menino. Valeu.